Bom dia. Obrigado, Ziel. Me chamo Lacer, como já foi dito. Sou do Brasil. Tenho uma escola no Brasil de redes e muitos trabalhos que a gente tem feito tem voltado para implementações de IPv6. Durante as aulas os alunos perguntam muito. Também faço parte de uma empresa chamada Solintel, que cuida da parte de pós-autorga. Mas o trabalho com IPv6 já vem se dando ao longo de cinco anos. E uma das coisas que a gente tem feito é tentar, de alguma forma, facilitar a implementação de IPv6. Existem vários treinamentos no Brasil, treinamentos excelentes, inclusive o treinamento do NIC-BR, um dos melhores do mundo que eu já vi. Mas, mesmo assim, o pequeno, médio operador no Brasil tem bastante dificuldade ainda de lidar com IPv6. E esses mesmos operadores têm equipamentos que suportam outros recursos que, no meu entendimento, facilitam muito a vida da implementação do IPv6, uma vez que existem duas obrigatoriedades no IPv6 que a gente não consegue escapar, que é a entrega do IPv6 na casa do assinante, isso a gente não tem como correr, e a conexão IPv6 baseada lá na sessão BGP. Então, esses dois extremos da rede, a gente não consegue fugir deles. Mas, no meio do caminho, a gente tem o SPF V3, a gente tem uma série de rotas, uma série de coisas que a gente teria que implementar no backbone. E o que eu vou apresentar aqui é uma solução para você poder dar passos mais acelerados, não que você vai escapar num futuro, talvez, próximo de implementar o SPF V3, mas que você possa começar a sua implementação já de maneira mais acelerada, uma vez que o esgotamento do IPv4 já bater na nossa porta. Então, um slide do que é um backbone, caso aí alguém não saiba. O backbone é a espinha dorsal, é aquilo que a gente chama dentro das operadoras, de espinha dorsal, é aquilo que a gente usa para interconectar os pops, carregar a maior parte da banda, normalmente são links enormes, que fazem com que a gente consiga interligar aí os concentradores onde estão os clientes, a estrutura do operador e levar até o BGP, onde vai estar a saída de internet e ele conseguir abrir o site dele e carregar o seu conteúdo. Backbone MPLS, a MPLS é uma tecnologia que não é nova, a maior parte dos operadores, a maior parte dos equipamentos já tem esse recurso MPLS instalado, a maior parte dos operadores que eu trabalho, que a gente presta consultoria ou que a gente visita, tem já a MPLS funcionando na sua rede ou a disponibilidade para que ele esteja funcionando na rede. Pode não estar implementado, mas a licença está lá, o que envolve mais intelecto do que necessidade de você comprar alguma licença ou ter algum custo imediato que não seja mão de obra para estar implementando MPLS, uma vez que já tem o mais caro, que é o equipamento com a licença e você pode otimizar a sua rede e vários processos dentro dela com a implementação do MPLS. O IPV-6 também não é um protocolo novo, já estamos aí há vários anos convivendo com ele e como todo bom, eu posso falar pelos brasileiros, não posso falar pelos latinos, mas como todo bom brasileiro, a gente deixa as coisas sempre para a última hora. E aí precisou chegar o esgotamento na nossa região para poder o pessoal começar a se mexer embora, a gente tem aí muitos anos já sobre o tema, vários treinamentos sobre o tema, treinamentos gratuitos sobre o tema, excelentes treinamentos, mas o pessoal procrastinou um pouquinho e deixou para essa fase final para começar a dar passos mais largos. E aí, qual que é o impacto de não ter o IPV-6? O esgotamento do IPV-4, principalmente para o pequeno e médio provedor, que tem, além de uma deficiência financeira, não tem tanta porte de dinheiro, normalmente trabalha com dinheiro próprio ou pequenos financiamentos bancários, ele ainda tem deficiência intelectual, porque a mão de obra no Brasil, assim como em vários lugares do mundo, é bastante escassa, principalmente a mão de obra especializada. Então você tem ali o uso desenfriado do NAT, quebra do modelo fim a fim da internet, NAT não é uma solução escalável, a gente já está cansado de trabalhar em cima, o aumento do processamento do dispositivo tradutor, então hoje eu vejo grandes concentradores de NAT para suportar a implementação, e isso é um problema latente, dificulta o funcionamento de uma série de aplicações, vários desenvolvedores reclamam muito da utilização do NAT e que isso é um problema constante, e a falsa sensação de segurança, eu acho que esse é um dos problemas mais crônicos que o NAT traz, porque vários usuários, vários infelizmente técnicos, falam, não, o cara está atrás do NAT, está tranquilo, está escondido. Está escondido de quem? É pura falácia, a imaginação do técnico, e acaba vendendo isso para o usuário final, e isso se transforma num problema, e dentre outras infinitas possibilidades de problemas que a falta do IPv6 e o modelo atual do IPv4, baseado em extremas quantidades de NAT, tem. É possível manter o backbone IPv4 e implantar o IPv6, para que você não tenha que imediatamente comprar equipamento e treinar a equipe, para que você possa acelerar a sua implantação do IPv6 com baixo impacto? Sim, é possível, fazer isso. É possível fazer isso. Como? Existe um recurso, que também não é um recurso tão novo, chamado Pseudoire, alguns chamam de IPv3, e cada fabricante acabou batizando com algum nome proprietário, mas Cisco tem um recurso, Juniper tem um recurso, Huawei tem recurso, Microtik tem recurso. Várias aplicações aí, baseadas em Linux também tem um recurso. Então, não é um recurso novo, ele emula um fio, uma interconexão. Só que, Paulo Aceu, por que eu uso um Pw3 e não uso um túnel convencional? Por conta da inteligência, porque ele respeita, se o engenharia é de tráfego, se você tem implantado MPL e STL, ele respeita, se você tem engenharia baseada em OSPF, ele respeita. Ele não é um simples túnel, ele é um túnel baseado em uma sessão BGP, de um PE para outro PE, eu vou abrir um laboratório aqui, em tempo real, para a gente poder ver o funcionamento dele. E ele é uma camada dois, que respeita toda a inteligência do roteamento. Então, você mantém toda a inteligência do roteamento que você tem no seu backbone, todo o investimento que você fez em inteligência, em múltiplos caminhos, em otimizar o uso de cada equipamento, cada investimentozinho que foi feito na sua estrutura, para você usar 100% dos equipamentos que você tem dentro da sua rede, 100% da capacidade que você tem de transporte na sua rede, fazendo isso em L2, em camada dois. Aí eu boto esse menininho, porque em muitos lugares que eu tenho dado para eles, o pessoal simplesmente usava o Pw3 para outras coisas, e ele não imaginou que ele podia usar o mesmo recurso para transportar o IPv6 e acelerar a implantação na sua rede. Esse é um modelinho de como a topologia fica. Então, você tem lá no CE da ponta, qualquer tecnologia que você precisar. Eu tenho um ATM, eu tenho o PPPOE, eu tenho o X25, independente do que você tiver na ponta, ele consegue transportar isso por dentro do seu backbone, respeitando todas as suas regras, e entregar isso do outro lado de forma transparente. E uma coisa que é bastante interessante, é que em caso de falha, ele é altamente resiliente, porque ele recalcula o túnel por um outro caminho, baseado na árvore de caminhos do SPF, e reconecta o cliente, mantém o cliente disponível, mantém o cliente online. Essa é a topologia que eu vou mostrar para vocês. Então, tem um roteador do cliente. que está em um ponto da rede, aqui no finalzinho da rede, é o roteador do cliente, e o link de internet está aqui, do outro lado da estrutura. E ele se comporta como se eu tivesse, eu até botei ponto A, ponto B, porque isso faz muito sentido para a gente que é técnico, ele se comporta como se ele estivesse diretamente conectado, uma vez que esse IP do ponto A encontra-se no concentrador PPPOE, que está aqui, desse lado da rede, e o link de internet, o ponto B, encontra-se no CE1, do outro lado da estrutura. Então, a gente fez um fio, literalmente, interligando as duas pontas. Esse recurso, por que eu mostro no HalterOS? Porque ele é um equipamento acessível. Mas tem no Cisco, tem no Juniper, tem em várias outras caixas. Se você ver o equipamento de trânsito, ele não se envolve nessa autenticação e somente os PES, que são os equipamentos de backbone, é quem sustentam essa conexão. Então, através da sessão BGP, usando uma adeia fêmea chamada L2, vamos abrir aqui porque me fugiu o nome. L2 VPN, ele é capaz de encontrar do outro lado, o outro hashtag do MPLS e criar, esse túnel, entre uma estrutura e outra, mantendo a resiliência da rede e respeitando a sua engenharia. Então, a estratégia aqui é o seguinte, muita gente reclama que precisa, ah, eu tenho que ter duas tabelas SPF na rede, as memórias dos meus equipamentos já não aguentam mais, eu vou ter problema na minha estrutura. Então, a ideia é acabar com a desculpa. É trazer mais um recurso que finalize a desculpa para não implantar o IPv6. E finalize a desculpa para que a gente dê passos mais largos e ultrapasse, como mostrou aí ontem, o Brasil deveria estar em primeiro colocado, dado o volume de investimento, a quantidade de técnicos que a gente tem no país e não está. Então, essa é uma técnica que eu trouxe para contribuir com vocês, para poder manter só o necessário, que é a sessão BGP de um lado e a entrega baseada em PPPOE ou algum outro recurso que você tenha para entregar para o seu assinante, o IPv6, e você não precisa tocar em nada do seu backbone. Você pode fazer com mais calma, estudar com mais tempo como é que você vai implementar no backbone todo e usar esse recurso para que você tenha aí uma maior disponibilidade da rede. Pessoal, são só 20 minutos, não posso também extrapolar o tempo. Dúvidas, anseios e angústias? Eu vou ficar todos os dias do evento, o material vai estar disponível no link da apresentação. Eu tenho um nome esquisito, Lacie, então eu não sou uma pessoa difícil de achar. Está aqui meu e-mail, meu WhatsApp, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar mais, ver como é que essa implementação funciona em Cisco, em Juniper, em Huawei, a gente vai passar o dia todo aí e ficamos à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado pela atenção de vocês. Aplausos 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 Aplausos